Música DJ MT do YouTube Seu Mônico É o Mundo Música 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 Esse é o meu DJ MD Onde a bala come firme e os caras é muito É perrocada na peranha, oi que vem lá de fora Não quer sair daqui depois que vem pra Marcona Conheceu o Gabriel e o meu Mano Rosquinha Tu vendeu a cerola e se era putaria Na onda do balão, tu vai entrar na perroca Dá pro Mano Gabriel e pro Wendeu a cerola Na onda do balão, tu vai entrar na perroca Dá pro meu Mano Rosquinha, oi aqui na Marcona Toma na chanta, toma piroca, toma na chanta Toma na chanta, toma piroca, piranha vem de fora pra fuder aqui na Marcona Toma na chanta, toma piroca, toma na chanta, toma piroca Peranha vem de fora pra fuder aqui na Marcona Fode, 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 fode Mexina, 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 mexina É pirocada na piranha O que vem lá de fora Cheiro de lançar o bom Cheiro de maconha boa Vara piranha jogando Os amigos faturando Vem sentando a mão Vem sentando a vontade Vem sentando a vontade Vem sentando a vontade Vem sentando a vontade Seu bom É o bom E não para na minha Tu vai descer na bucetinha E não para na minha Dano, dano, sano, sano, subi o grau e o canegui Vai botar na boca na buceta e no cif Esse é o DJ MT do Youtube, pô! Olha ele, olha ele, ele mesmo, MT do Youtube, meu parceirinho, o moleque é pica, pô! Tá cheio de fã, tá cheio de fã, piranha, tá cheio de fã, caralho! Tá cheio de van, tá cheio de van piranha Tá cheio de van, tá cheio de van caralho Mas os amigos do atalho está ligado, tô de vanha Tô pra tu quer venturar Mano nem come as pô, me arpão, come as pô, me arpão, me arpão, me arpiranha Divaldi come as piranha, orelha come as piranha O japa come as piranha, o Zé L come as piranha E o Gravasco come as piranha, ô caralho Tá cheio de van, tá cheio de van caralho Tá cheio de van, tá cheio de van piranha Tá cheio de van, tá cheio de van caralho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Que tu cê tá gostosinho Tô pra tu quer venturã, quer arrancar seu cabacinho Vem pra cá, vem pra cá Que tu cê tá gostosinho Tô pra tu quer venturã, quer arrancar seu cabacinho Ô mulher, ô mulher, ô mulher Têbra, 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 tá na live Tremado antigo silvestre, pô Sai a mão pira, pira pra caralho Vai entrar na rua Canta, joga na varela Vai entrar na rua Cê bota no paletinho Vai entrar na rua Vai entrar, vai entrar na rua Vai entrar, vai entrar na rua Pijar, 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 pedido do braço de ferro Quina marcola tá milionário A boca que vende igual petróleo DJMTV, seu doidão Mas eu vou te fazer o pedido Não encosta no meu pode Bem viciado, bem viciado, bem viciado, bem viciado, bem viciado, bem viciado, bem viciado Não, não encosta no meu pode Não encosta no meu pódio O meu parceiro braço de ferro Vagabundo já de peuleu Não encosta no meu pódio Não encosta no meu pódio Braço de ferro deu papo, hein, caralho Ela fumou, ela achou Fica enxapadona De 10, é a maconha Ela fumou, ela achou Fica enxapadona De 10, é a maconha É a maconha De 10, é a maconha Da marcola, da marcola, da marcola E aí, Diego, porra, me fortalece Eu tô precisando pra aliviar o estresse E aí, eu pedi, porra, me fortalece Eu tô precisando pra aliviar o estresse De 10, é a maconha De 10, é a maconha Vai pra marcola pro bandido, eu bota fogo Vai pra marcola pro bandido, eu bota fogo Eu vou passar sarrando Com uma pistola encostado Eu vou passar sarrando Com uma pistola encostado É um pentão de pinta E tá te incomodado É um pentão de pinta E tá te incomodado Que pra putaria, mulher O negócio é gostar sem compromisso Tá ligado? Macarrão, macarrão Macarrão, macarrão, macarrão Macarrão, macarrão, macarrão Quem tá ligado, tá ligado Nem precisa nem falar Que eu mano, macarrão Gosta de putaria A putaria tá notária Se eu falo para você Mulherada tá embrazando Só pensando em fuder Fuder, fuder, fuder Só pensando em fuder Fuder, 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 fuder Só pensando em Quem tá ligado, tá ligado Nem precisa nem falar Que eu mano, macarrão Gosta de putaria Que eu mano, macarrão Basta de putaria, puta, puta, putaria Caldeirão da putaria no Antares, tá mandando Tapa-tapa do Antares, pais desse apaixonado Tapa-tapa do Rodo Pirá Tapa-tapa do Antares, pais desse apaixonado Tapa-tapa do Rodo Pirá Vem jogando a tcheca, vem jogando a tcheca Vem jogando a tcheca, racha a buceta no chão Ebola por cima, joga a vagina Vai sentar na pica dos que aqueles são bons Viva putaria, mulher Mulher, mãe, você vem compromisso Esse é o do DJMT Tapa-tapa doida pra entrar na pica Tá piscando a buceta Matou pra dar colenda Ela é muito doida Ela é muito doida Venhou pra colenda Matou os carros da boca Ela é muito doida Ela quer o Léo Barrão Ela quer o Maurizinho Tapa-tapa doida Ela quer o Mano Magal Sacaqueiro Tapa-tapa doida Eita Esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória naqueta Matou dentro da Vigo Pé entra no palco É foder com o Mano Sakate Que é o Léo Barrão E que é o Mano Magal Eu vou dar catu Eu vou dar catu Ela quer o Pirem Tapa-tapa doida Tapa-tapa doida Tapa-tapa doida Tapa-tapa doida Tapa-tapa doida Tapa-tapa doida Aqui na colina Aqui não tem calor Aqui não tem problema Comer nada na missão É o Sakate, é o Magal Comandou do Lombaral O Magal e o Sakate Que vai te patrocinar O Magal e o Sakate Que vai te patrocinar Ei, patrocinar Tapa-tapa doida 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 Eu vou mandar de novo Só quem tá de fuzil Levanta pro alto Só quem tá com aquele atrapalhado Levanta pro alto, porra O acasão dos irmãos Sai na pareta de fogo O acasão do Edanis Sai na pareta de fogo O acasão do Manonem Sai na pareta de fogo O acasão do Mandão Sai na pareta de fogo O pedido do Juninho da Paz Eu vou mandar de novo O fuzil do Juninho Sai na pareta de fogo O fuzil do Juninho Sai na pareta de fogo O fuzil do Mano Poca Sai na pareta de fogo O R10 do Orelha Sai na pareta de fogo Que é caô Fala de agola de agola de agola Fala de agola de agola Fala de agola de agola Só a camara Só a camara Levanta pro alto Quem não gosta de terceiro Vai, vai, amostro Quem nem não gosta de terceiro É o bom de indústria Trapa, trapa Desse do Saneque É o bom de indústria Trapa, trapa Desse do Saneque Ponza, 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 ponza pra Ponza, ponza... Tiago Silvestre é o fome das piranha, pô Muito querida Muito querida Vai pra cima Vai pra cima Pode do Titia É o bom DoSA Vai pra cima Vai pra cima Pode do Titia E eu é o bonde dos filhos Drapa, drapa desse sanequeiro Agua da lugar, ô Fusão da bota, cara que você é o rei Se for aí, DJ Quem é comando vermelho grita fã em Deus Quem é comando vermelho grita fã em Deus Trinta, fap, fã de Minha chute Arrestar, 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 arrestar O bonde dos filhos Drapa, drapa desse sanequeiro Fusão da braça, fusão da braça Fusão da braça Fusão da braça Vocês tão se abadindo comigo Elas querem foder gostoso Sai lá da zona sul pra foder com a tropa do rudo Elas fode com a tropa Elas fode com o trem Com cara de dedo e também com o tinem Caralho, elas fode com a tropa Elas fode com o trem Com braço de ferro e semente da raça Com mano tchutchuca Com a tropa mais de 100 Eu passo rudo Eu passo rudo nas pilãs Eu passo rudo nas pilãs Com mano tchutchuca É só sexo sem vergonha Com cara de dedo é só sexo sem vergonha Com braço de ferro é só sexo sem vergonha Com mano semente é só sexo sem vergonha Com mano tchutchuca é só sexo sem vergonha Eu passo rudo Eu passo rudo Eu passo rudo Eu passo rudo Hoje esta sábado e domingo Elas querem foder gostoso Sai lá da zona sul pra foder com a tropa do rudo Elas fode com a tropa Elas fode com o trem Com cara de dedo e também com o tinem Caralho, elas fode com a tropa Elas fode com o trem Com braço de ferro e semente do mundo Com mano tchutchuta, a tropa mais de cem Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Lá pro Antares, vai tá vendendo só copão na barca E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, balançando a raba Jogando, balançando, balançando a raba Cabelo no chão, para de quatro Cabelo no chão, para de quatro Vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro amiga Oi, vai de quatro, amiga Então vai, vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro Amiga, vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro amiga Jocando, balançando, balançando a raba Jocando, balançando, balançando a raba Em brasa tão de lança, não quero saber de nada Se botar na minha base, vai tomar uma amassada Pode dar que eu fale, já vem de nada praba Toda pequena, você tá nessa safada Pode dar que eu fale, já vem de nada praba Toda pequena, você tá nessa safada Vai dar pente, vai dar 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 Vai jogando a chota no meu pau No meu pau, arranhando a tcheca no meu iota Tropa do Antares, Chitacopão Chegou-jogotinha e tô ficando toda tenebrosa gostosa Vai, 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 vai Esse é o DJ MD Vai, 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 vai don Jota Jota no meu pau, no meu pau Amanhã da tia canobreota Toba do Antares de Itagomarro E tô feita toda trena e dança gostosinha Ela pega o baile do Antares e fica toda boba Tem com a bote amarela e fica toda boba Ela joga você, joga você, joga você Tá formando da boca, ela joga você Joga você, joga você, joga você Tá formando da boca Joga a buceta na pica, joga a buceta na pica Pra disputar com as amigos Joga a buceta na pica, joga a buceta na pica Pra disputar com as amigos Joga a buceta na pica, joga a buceta na pica Joga a joga no meu pau, no meu pau Amanhã da tia canobreota Toba do Antares de Itagomarro E tô feita toda trena e dança gostosinha Coralho, os pau no cu falou que eu tava com o peito vazio Logo eu, Tia Silvestre, com o peito cheio de lançamento É muito crime É muito crime E as novinha não resiste É bandido pra caralho E as novinha não resiste Vem, 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 maré o fuzil Vem, vem, maré o fuzil Vem, vem, maré o fuzil Então vem que vende Se você quer cajurra da mulher Então vem que vende Vem piranha, vem safada Vem, 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 vem Vem piranha, vem safada Vem, 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 vem Vem piranha, vem safada Vem, 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 vem Vem piranha, vem safada Recuba aí, tua cara Está pros caras que são Vem pro baile do Antares, dá pros caras que são foda Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Vem pro baile do Antares, dá pros caras que são foda DJ MT no YouTube, seu doidão É o mundo que diz, é o que eu gosto de hoje Eu não vejo um fujil, a minha xereca pija O mano me deixa foda, não peço nada em troca Além de pau, dentro da minha xaxó Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando o Kevin Durant passa Glock na tua chota Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando o meu mano marcha passa Glock na tua chota Quando o meu mano 2L passa Glock na tua chota Quando o meu mano do Dô, passa Glock na tua chota Valoramente muito louco, hoje tudo pode A tropa da amarela que passa rodando Glock A tropa da praça que passa rodando A tropa do Botafogo que passa rodando Glock Vou passar com a Glock e ela Vou passar com a Glock e ela Vou passar com a Glock e ela só participa mulher Vou passar com a Glock e ela só participa mulher Vou passar com a Glock e ela só participa mulher Vou passar com a Glock e ela só participa mulher Passa a troca e na tua foda DJ MT, os creta aí naquele pique Gostosa na acente, passa a água e nem ponte O crime enrola, frisou Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Vem pro baile do Antares, dá pros caras que são foda Vem pro baile do Antares, dá pros caras que são foda Vem pro baile de favela, porque eu gosto de hoje Eu não vejo um fuzil, a minha xereca pija O mano me deixa foda, não peço nada em troca Além de pau, dentro da minha xaxota Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando o Kevin Durant passa a glock na tua chota Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando o meu mano racha passa a glock na tua chota Quando o meu mano racha é velho, passa a glock na tua chota Quando o meu mano racha eu tô, passa a glock na tua chota Valoramente muito louco, hoje todo bode A propada amarela, passa a glock na tua chota O mulher seguida é safada, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô A parada é putaria A parada é putaria Tem piranha, tem piranha, tem piranha, tem piranha, tem piranha Vem a novinha, vai Senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, vai, senta aqui Aqui no Andares, aqui no Andares Rasta pé, peca, 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 peca no chão Vai ajudando assim, próxima de mim, próxima de mim Rá, lá, 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 lá Pode se preparar, no vale do Antares, é hora de encostar Encosta, a buceta no AK Aqui no vale do Antares, é hora de encostar E aí, nego, drama, e aí, nego, drama, e aí, nego, drama É o shake, é o shake, é o shake, é o shake Piranha, tu quer fuder, fuder gostosinho na cama Pega o MP do YouTube, oita, o nego Pega o MP do YouTube, oita, o nego Que ele vai te botar na sua bucetinha Que ele vai te botar na sua bucetinha Tô encaixando, me botando, tá botando Encaixando, depois rodando, tá botando Encaixando, muito brabo, depois rodando Tu fica enlouquecido, depois das coisas é brava Tô mãe, deixa eu dar, me botando, tá botando Encaixando, depois rodando, tá botando Encaixando, muito brabo, depois rodando Tu fica enlouquecido, depois das coisas é brava Então desce, gostoso, faz o seu corpo de moto Vai sentando aí por cima, vai por cima da pera Ô novinha, tão sensual Desce, desliza por cima do pau Me faz um favor, vem, relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai, relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai, relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Beijo, me mata, beijo, me mata, beijo, me mata, beijo, me mata DJ MT do YouTube, seu doidão É um bunda Tudo que balanço Tudo que balanço Tudo que balanço O Antares Tudo que balanço O Antares O Antares Tudo que balanço Tudo que balanço O Antares O Antares Que menina Tudo que balanço Tudo que balanço O Antares 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 Amém.